E aí, minha gente? Aqui é a Lidia Amor e você está na Clique Sound. Antes de mais nada, se inscreve no canal, gente, porque vocês estão assistindo o vídeo, mas não tá inscrito no canal. Então corre lá, se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer esse canal que tá top demais e, claro, pra você não perder nada, não é verdade? Então fica com a gente, curte também o vídeo aí e vem que vem que hoje o vídeo tá sensacional. Solta a vinheta aí, DJ! E no vídeo de hoje, vou mostrar um pouquinho pra vocês o DVD player da Pioneer, AVH-G228BT. Bom, gente, esse aqui é um aparelho de entrada da Pioneer, né, que ele é da linha G, que é a linha mais simples, diferente da linha A, né, que é a linha superior. Ele tem Bluetooth com ligação no VivaVoz, temos também aqui USB, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês onde encaixa USB, entrada de DVD e esse aparelho, ele não sai a tela. Lembrando aqui que o Bluetooth, ele é compatível com iPhone e Android. Vou mostrar pra vocês, inclusive aqui na caixa, as principais características dele, tá? O Bluetooth, né, que eu já tinha falado pra vocês, aqui também o display de alta resolução. Temos também entrada de volante, né, entrada de controle de volante do seu carro. Temos duas saídas RCA, equalizador sete bandas e também entradas USB e auxiliar. Acabei não falando pra vocês antes, mas nós temos aqui também, gente, a câmera de ré. Então tem entrada pra câmera de ré. Se você fizer a instalação certa, né, instalação correta, quando você engatar a ré, ela já vai acionar. Ou também você pode fazer aqui manualmente. Então você clicando aqui, ele já vai acionar a câmera de ré. Inclusive, eu não indico esse aparelho pra quem queira comprar um som pra fazer um projeto de som mais agressivo, né? Porque vocês podem ver aqui que ele não tem muita função, né, assim, adequada pra esse tipo de som. Então ele não vai dar as opções pra vocês aqui pra personalizar do jeito certo. Por exemplo, ele não tem a opção aqui da regulagem da linha de corte, né, de frequência. Então, e outros, né, e outras coisas mais. Mas, gente, ele é um aparelho muito bom mesmo, um aparelho de qualidade, que inclusive ele vai servir pra muita gente. A maioria das pessoas geralmente compra esse tipo de som. E ele é muito bom de qualidade. E o custo-benefício também é muito bom, então vale a pena de verdade. Vou mostrar pra vocês agora aqui a parte de trás, né, do nosso aparelho. Essa entradinha aqui é a entrada da câmera de ré. Aqui do lado nós temos a entrada do auxiliar. Temos dois pares de saída RCA. Aqui do outro lado nós temos a entrada de chicote. Controle de volante, né, esse pretinho. E aqui a entrada da antena. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que esse aparelho e mais 5 mil produtos vocês vão encontrar na nossa loja. Então entra lá, faça já seu pedido. Não precisa se preocupar, não precisa pedir com medo, porque isso aqui é garantido, gente. Então pode fazer o seu pedido que vai chegar rapidinho. Clique Sound Lifestyle Automotivo é aqui.